Viva o hotel! Viva! Viva o hotel! Viva o hotel! Ação protesta em Aliança Universitária Timor-Leste, Halo e Recinto, Universidade Nacional Timor-Leste, Liceu, segundo a Né, relaciona a decisão do governo de o Conselho do Ministro, aprova o decreto-lei número Rua Nulo, recinida para a Rua Rua Nulo, com a alocação subvenção para estudante timor-ansira e estrangeiro durante o período de estado de emergência. Também ação demonstra ação. A hotel exige o governo atual ao político e o balanço para estudante universitário Sira. E o estudo é estrangeiro no IA Rai Laran. Porta-voz do hotel Moisés Soares Ateten, governo ramos sua discriminação entre estudante timor-ansira e Rai Laran, com a subsídio para estudante não bolseiro, temporário e estrangeiro durante o estado de emergência. Fulantolo. Porta-voz afirma que durante a situação de surto COVID-19, obriga o presidente e decreta estado de emergência, afetamos a situação na economia familiar, e também é um ser 100% rendimento. O que é o trabalho que estudante não bolseiro devem aprender a estrangeiro, não é o povo ou não é o povo, não é o povo ou não é o agricultor, não é o povo que é a cidade de serne, não é o povo que é poder político ideológico, não é o povo que é capital financeiro, não é o povo que é estrangeiro. Então, nós discordamos, nós consideramos a decisão política não é justo, isso é um processo de discriminação, Isso é um caso que eu soube. Eu soube que eu soube que o governo fosse subsídio, mas eu soube que os estudantes estão sendo desigualditos. Eu soube que eu não se pague com a decisão política injusta ou discriminativa. Os estudantes estão sendo a gente aprender. A universidade da Seraciel, a gente pode fazer isso com a autant de limites. Inclusive, eu não consigo. O governo trata com os estudantes A gente tem um balanço igual a igual, mas o governo funciona a decisão política através do 8º governo. Cria um decreto de lei, o Ministério do Ensino Superior cria um diploma do Ministério. A gente trata, se eu estudar, se eu não propina, e se eu me estar para o Tino Acadêmico 2020. Hatamba, exigência, ministro do Ensino Superior, Ciencia e Cultura, confirma decreto de lei. Conselho ministro aprova la mención a estudante Iha Raylaran atujeta um subsídio. Governante Nemos acrescenta subsídio para agregado familia, mas Iha porcento hat nulo resta no Lima, mas beneficia para estudantes Iha Raylaran. Tamba Nelonguinos afirma decreto Nemos, fordalam para estudante Universidade Estadunian atucedio propina a estudiar fase. Minha natureza, o decreto de lei nº 21 para 2020 é dané, mas que primeiro, cidadão timorua nevema que é lá em Raylaran. Segundo, que declara timorua nevema que declara que a minha dependência é rendimento totalmente da família e do Timor-Leste. Terceira, o decreto de lei e danémos que está estabelecendo estado de emergência, o decreto de lei e danémos que está em Raylaran atujeta, mas que está em Raylaran atujeta, mas que está em Raylaran atujeta. Demonstração na RACIC participa o estudante universitário do CIE UENTEL, UNITAL. Un PAS, UN DIL, no Instituto Superior Ciraceluc, unemos retan segurança máxima do CIE PENTEL, Unidade de Task Force Trânsito Municipio, DILI. Entretanto, proposta para subsídio estudante no bolseiro na RACIC, apresenta o Ministério do Negocio Estranjero, no retan aprovação do Conselho Ministro. O orçamento nebe governo aloca para estudante, não bolseiro, se da linha montante, milha unida resim, para estudante, a moto, que rija um rua resim, nebe halau estudo e a estrangeiro. Querino dos Santos, Aniceto Leite, XEMEN.